E é assim que é destruído um carro novo, zerado, para reciclagem. Agora o negócio desse é um prejuízo muito grande. Vender um carro novo e ir para reciclagem. Mas eles são mais burros ainda, que vão desmanchar o carro para vender o ferro. Porque não venderam o carro era muito mais valioso, não era não? Se vendesse o carro era muito mais valioso do que o ferro. Ô povo burro da molesta. Acabaram com o carro, aí ficou só o endereço do carro. Quanta gente pobre precisando de um carrinho desse aí para ir para o serviço. Esses ordinários acabaram com o carro, aí ficou só o lugar. Aí entra o carro e sai bucha de laranja espremida. Péssima potência, para uma prensa dessa tem força. O negócio desse Deus ali, uma pessoa cai aí dentro e está lascado. Péssima pressão grande. Aí entrou um carro e vai sair só uma bucha de laranja espremida. Olha o jeito aí, ó. Ô bagaceira. Uma prensa dessa tem uma força de 300 mil homens, rapaz. 300 mil homens não tem a força que uma bruta dessa tem. Traz movida a óleo, movida a motor. Olha o jeito que o carro já vai saindo aí, ó. Só o endereço, aí já sai só a alma do carro já. Só o esqueleto de um carro. Rapaz, agora um carro também, quando pegar um acidente que ficar desse jeito. Aí é uma batida desgramada também. Já vi um carro que ficou quase desse jeito aí de um acidente. Pense na batida da besta careta. Deus a livre. Olha só como é destruído um carro.